Olá, meu nome é Luciano Leite com mais uma super dica para você Controlador Eustat EMS55 Como regular o setpoint desse controlador? Para que isso aconteça, vamos pressionar a tecla 7 por uma vez até aparecer a PAS Vamos pressionar ela novamente 3 vezes 1, 2, 3, seta para cima 1, 2 vezes, seta para baixo 1 vez Botão defrost, 1, 2, 3, 4 Entramos no bloco de parâmetros, vamos pressionar set Ok, vamos percorrer agora os parâmetros no botão até SPC Vamos regular aqui a temperatura que a gente quer setpoint dela Vamos colocar aqui Vamos colocar 1 grau Agora vamos pressionar novamente a tecla 7 Vamos colocar o diferencial dela em 2 graus O diferencial nada mais é que a temperatura de setpoint somada a temperatura do diferencial De modo que se a gente colocar aqui 2 graus de diferença no DIF Ela vai somar 1 mais 2 que vai voltar com 3 graus positivo Ok, agora é só aguardar ela resetar E ela voltará com a programação modificada Beleza pessoal? Tchau 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 Tchau